Eu queria que o senhor falasse sobre isso e como isso foi a virada de chave do caso. Bom, como você bem disse, estamos no caso desde o início do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos aquela primeira parte, uma atuação das promotoras, a parte da execução, e no desenvolvimento das investigações, criamos aí, assim que eu assumi, dada a importância do caso, nós criamos uma força-tarefa com promotores exclusivos, as próprias colegas Simone e Letícia estavam no caso. Essa força-tarefa fazia todo o seu trabalho. Para você ter uma ideia, a força-tarefa foi criada na época, não era só em relação ao caso em si, no desdobramento para apuração dos mandantes, mas também de 14 outras investigações relacionadas ao caso, a maior parte delas de obstrução à justiça. Então, exigiu muito esforço de nós, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, avançamos bastante, e no início do ano passado, diante das declarações do ministro, eu acho que esse é um trabalho que todos nós temos que buscar a integração, não o protagonismo, mas uma integração. Essas provas todas produzidas até então pela Polícia Civil e muitas delas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós fizemos essa reunião com o ministro Flávio Dino, buscando uma parceria do ingresso da Polícia Federal para somar forças nessa investigação. Então, o importante é que o caso prosseguiu com essas dificuldades, com todas essas interferências e condutas que tentavam obstruir, prosseguiu com a rápida resposta em relação aos executores, e depois, nesse desdobramento, com mais dificuldade ainda, foram feitas, por exemplo, várias denúncias contra o Rony Lessa a partir dessa data, e essas várias denúncias foram determinantes também para que a delação acontecesse, porque um réu sem nenhum processo é uma coisa, com várias prisões decretadas em outro processo é outra também. Uma das coisas que nós fizemos aqui, que foi uma prova inédita do Ministério Público, está registrada no relatório, nós encaminhamos uma consulta da CC Fácil à Polícia Federal, que apresentou o Elcio, e o Elcio, a partir disso, teve... Olha, como as provas estão mais robustas, eu vou ser condenado, resolveu também delatar. Então, é uma parceria, é uma troca. Então, é uma parceria, é uma parceria.